Levante a cabeça Perdiste o desfite, mas eu não te dei Adeus, eu jurei, não me separaram Agora tu volta, triste, arrependida Na lama da vida onde foi morar Tu és a mulher que regressa ao lar Depois devagar, inventou ao léu A vida boêmia hoje tu deixaste O inferno trocaste por um lindo céu O inferno trocaste por um lindo céu